Desde março, os eleitores de Montenegro estão sendo chamados para fazer o cadastro biométrico junto ao cartório eleitoral. Isso porque, nas eleições de 2020, a leitura da digital é obrigatória em todo o território nacional. Oito meses já se passaram desde o início do período oficial, que segue até o dia 4 de dezembro. O prazo está realmente encerrando. Desde março, nós estamos coletando biometria. Hoje, o movimento ainda está adequado. Ninguém precisa ficar esperando no sol, na chuva, na rua. Hoje, por exemplo, estão aqui acompanhando, está bem para o movimentar do cartório, mas todos ainda têm condições de aguardar o atendimento sentado. O que não vai acontecer no fim do prazo, quando centenas de pessoas vão procurar o cartório, vão ter que chegar de madrugada na frente do cartório, ficar esperando no sol, na chuva, que realmente o transtorno será muito grande para quem deixar para fazer biometria no fim do prazo. Quem perder o prazo e não fizer o cadastro biométrico vai ter o título de eleitor cancelado. E sem documento, o eleitor não pode votar no pleito do ano que vem e tem outras implicações legais. Então, a grande orientação é que faça antes, porque depois de cancelado o título, ele tem diversas consequências. Pode, por exemplo, gerar restrições em outros documentos, como RG, CPF, passaporte. Servidor público não consegue receber o seu salário. São diversos impedimentos que a pessoa tem, então, no seu cotidiano, se tiver o título de eleitor cancelado. O eleitor, então, quiser fazer uma viagem internacional, não vai conseguir porque o passaporte não terá como renovar ele ou emitir o primeiro passaporte. Gera restrição também no RG e no CPF, que é um documento muito utilizado no dia a dia do eleitor, para abrir uma conta bancária, por exemplo. É muito comum a pessoa ver uma carta dizendo que o CPF está suspenso. Ele vai ver porque está suspenso, na verdade, é o título de eleitor cancelado. É bem comum no dia a dia do cartório receber uns eleitores com o CPF cancelado por causa do título de eleitor, que também está cancelado. Até agora, cerca de 34 mil eleitores já fizeram cadastro. Contudo, ainda faltam 13 mil que não atualizaram o título. Para atender esses eleitores, o cartório eleitoral vai fazer um atendimento especial neste final de semana. Também teremos, então, nosso último plantão para atendimento do eleitor. Desde abril, o cartório tem aberto, pelo menos no final de semana, para atender o eleitor que trabalha ou estuda, por exemplo. E o último vai ser agora, dia 9 e 10 de novembro. Nos dois dias, sábado e domingo, das nove da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde até as cinco horas da tarde.